E no vídeo de hoje, Lora vai encontrar a versão bugada de Garden of Bambam 4 Mica, o que você tá fazendo aqui? Nossa, você tá esquisita E ainda, Lora vai ter que encontrar todos os itens ou vai ganhar um jump em esquerda da sua amiga pela Bert Ah não, peraí, o tempo ainda não acabou Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e assistir o vídeo até o final É claro Certo, eu acho que é por aqui mesmo A gente tem que pegar as pilhas e o controle pra controlar o drone Ah, peraí, tem outra pilha ali Ah não, é o controle Tá, eu acho que eu já consegui tudo que eu preciso O que é isso? Peraí E você tem que pegar os básicos de uma copa, antes de alguma coisa ruim acontece Você já tem um drone? Oi, Mico Lembre-se de ter certeza que você tem bastante bateria para ele Vamos seguir ele Mico, o que tá acontecendo? Eu não entendi nada E lembre-se de esses botões round Hitting ele com um drone vai abrir uma porta ou ativar algo O que é? Você conseguiu pegar o Tartabird e o Opula Bird? A gente precisa pegar todo o equipamento para evitar essas versões de Opula Bird indo loucura eles são treinados para ajudar a polícia mas se você não está totalmente equipado eles não vão considerar você um policial e vão atacar, não se esqueça peraí, a gente é tipo um investigador oh não, eu estou fugindo amigo contra eles tá, acho que agora vou tragar meu amigo Opula Bird e a gente vai ter que encontrar os itens para a gente fazer uma investigação tá, eu tenho que pegar um distintivo e os cartões de acesso e também parece que eu tenho que pegar os gêmeos que estranho tá, acho que eu consegui pegar todos os cartões de acesso oxe, o que ele está fazendo aqui? por que o Cremacy está aqui? oxe, nada a ver por que ele está fazendo o que ele está fazendo aqui? será que ele vai imitar Jump Scare? ai não ai caramba, é melhor a gente fazer logo o que a gente tem que fazer eu não quero ficar bobeando aqui levar um Jump Scare do Cremacy tá, nessa parte a gente tem que pegar o livro certo falta a arma o instintivo e as algemas e eu não entendi por que a gente tem que pegar um desentupidor aqui a arma está dentro da caveira que bom que ele fala onde está né isso, a gente pegou a arma então agora vamos pegar o desentupidor a gente vai precisar do drone vamos bater no botão porque só o drone consegue bater no botão ai gente, olha só quem diria que o Cremacy está aqui no jogo também a bala tá certo o desentupidor é a bala a gente vai usar o desentupidor na arma tá a gente vai entrar oxe, está travando a gente precisa agora encontrar o desentupidor são 5 desentupidores aqui achei um aqui achei um dois faltou dois droga eu nem achei as algemas e nem o distintivo ai meu Deus será que tem um um cronômetro contando o tempo? sei lá peraí, tem mais aqui tá, todos os os desentupidores a gente já encontrou agora falta será que isso aqui abre? não, não abre cadê as algemas? e o distintivo? onde ele está? peraí, encontrei aqui uma algema ah que barulho é esse? ah não troca, isso quer dizer o que? sabe o tempo está acabando? ai meu Deus, não eu não tenho nada de recolher os idas troca ai, cadê? ai ai, eu preciso de mais tempo peraí, acho que tem uma sala que eu ainda não fui tem uma sala fechada, tem uma sala que eu não fui troca, tem que ir com o drone o drone vai lá rápido, o drone vai lá ai meu Deus cadê? aqui peraí peraí, onde estão as algemas? ai, caramba, cadê? ah não droca ele voltou bom trabalho, pelo menos em termos de tipo é suficiente mas a quantidade precisa ser testada para saber gente, vamos conversar amigo, onde está o dispositivo? você sabe, eu sei que você sabe conta para mim onde está o dispositivo você vai ficar quieto sem falar nada? ai, droca ai meu Deus peraí, está aqui amigo, estava do seu lado e você nem para me avisar ah bom, dessa vez eu consegui pegar tudo só falta as algemas, falta duas algemas ah não troca ai caramba ela não pode me pegar porque eu já peguei a distintiva ai, ela está vindo ai, por favor, se não por favor, se não, amiga peraí, acho que ela não não me deu o tipo, sequer por causa que eu estou com o distintivo ai, graças a Deus tá, agora a gente precisa encontrar as duas algemas mas como que eu vou encontrar se ele já está aqui? ai, amigo quer saber, eu acho que eu vou rapidinho pegar as algemas já estou indo, amigo peraí já vai já vai já vai já vai ai, meu Deus já vai, estou indo, estou indo com vamos pronto, pronto, pronto cheguei, cheguei tá, tudo bem seja fiscais por favor hurry up, snails are not that slow let's see what you can do with this gun we have five targets, corresponding to the five bullets you have unless you don't pick them all up my requirement is to hit three or more targets to complete the test be careful, you will have to spend a lot of time if you fail a gente tem que acertar com peraí, acho que eu vou conseguir come on então, acho que a gente tem que pegar o elevador e e e e e e e e e que estranho, parece uma ala nova tem um monstro que monstro é esse? o que é esse negócio vermelho no chão? oi bicha estranho Oi acho que eu coloco oi bom se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no o canal Não esqueça de deixar o seu like e comentar Um beijo para vocês, tchau!